Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela Tão redonda a lua como flutua Vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento Um trovador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado Um aprendiz do teu amor, acorda amor Que eu sei que embaixo desta neve mora um coração Vem cá, Luísa, me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorciza, me dá tua boca E a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de sol Nos teus cabelos como um brilhante Que partindo a luz explode em sete cores Luísa, última vez que eu te chamo pra almoçar Desculpa, pai Tava ótimo, minha filha Depois você continuou Toca a nossa música, amor E não maldice a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só num canto E nem deixou-a só num canto pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar E ali dançaram tanta dança que a vizinhança é toda despedida Gente, gente, hoje tem show do Chico, aqui Ele é o máximo Ah, Luísa, não começa com essa de Chico de novo, por favor Chico Buarque, aqui em Tiradentes? Eu vi o cartaz no oceano E o show é hoje à noite Vamos, vamos O que é a coveta? Você nunca viu? Tem quase todos os bares aqui Pois não, posso te ajudar? Você poderia me informar o que é coveta? Sim, claro, coveta é uma entrada, um tiragosto que a gente serve para os clientes enquanto eles esperam pelo pedido Quanto que custa? Cinco reais, tem azeitona, queijo minas, você vai querer? Não, não, obrigada Como você se chama? Luísa Muito bonito o seu nome, Luísa Obrigada Tchau Tchau Olha, eu não vou Mas, Gabriel, são só cinco reais Eu não vou Se você quiser, vai com as suas amigas Gabriel Como é que eu vou fazer? Meu pai só deixa ele no show? Se meu irmão for também Ele já disse que não vai Qualquer canção de amor É uma canção de amor Não faz brotar amor E amantes E amantes Porém, se essa canção Nos toca o coração Nos toca o coração O amor brota melhor E antes Qualquer canção de amor Qualquer canção de dor Não basta um sofredor Nem cése um coração Tão rasgado Tão rasgado Porém, é melhor Sofrer em dó menor Do que você sofrer Do que você sofrer Calar Qualquer canção de amor Qualquer canção de amor Algum mistério tem É o grão É o germe É o gem Menina Menina, peraí Você não pode entrar aqui não Eles estão ensaiando Mas eu trouxe o dinheiro do covér Trouxe o quê? O dinheiro do covér É só ensaio A gente não cobra covér É tudo de graça Mas vamos fazer o seguinte Eu vou deixar você entrar Mas me promete Que vai ficar quietinho Tá bom? Vai, pode E que me beija a boca Quando me beija a boca Minha pele toda Fica arrepiada E me beija com calma E fuma Até minha alma Se sente beijada Luísa Vem cá Luísa Me dá tua mão Então ela se fez bonita Como há muito tempo Não queria ousar Com seu vestido decotado Cheirando aguardado De tanto esperar Depois os dois Deram seus braços Como há muito tempo Não se usava a dar E cheios De ternura e graça Foram para a praça E começaram A se abraçar Ninguém acredita Que naquela tarde O Chico Cantou só pra mim Tudo bem Eu ganhei um namorado O Eves Nos casamos E estamos pensando Em ter um filhinho Ano que vem Mas agora O que eu não entendi mesmo Foi aquele trem E ali dançaram Tanta dança Que a vizinhança Toda despertou E foi tanta felicidade Que toda cidade Se iluminou E foram tantos beijos loucos Tantos gritos roucos Como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu Em paz O dia ele chegou Tão diferente Do seu jeito De sempre chegar Olhou-a de um jeito Muito mais quente Do que sempre Ele costumava olhar E não maldisse a vida Tanto quanto era Seu jeito De sempre falar E nem deixou-a só Num canto Pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar Então ela se fez bonita Como há muito tempo Não queria ousar Com seu vestido decotado Cheirando aguardado De tanto esperar Depois os dois Deram-se os braços Como há muito tempo Não se usava dar E cheios de ternura e graça Foram para a praça E começaram a se abraçar E ali dançaram Tanta dança Que a vizinhança Toda despertou E foi tanta felicidade Que toda cidade Se iluminou Que toda cidade E aí Que toda cidade